Visando o controle de zoonoses, a saúde pública e a diminuição de casos de maus-tratos na capital do Alto Vale, a administração municipal de Rio do Sul, juntamente com a APAD e a Secretaria de Saúde do município, já iniciou o mutirão de castrações deste ano. Sabemos que animais nas ruas transmitem doenças como sinomose e maus-tratos aos animais é uma coisa que a gente não pode aceitar isso. E infelizmente existem pessoas irresponsáveis que abandonam o animal no momento que ele tem alguma doença, quando ele está mais velhinho, a cachorrinha acaba às vezes criando, abandonam os filhotes, estrada fora. E a castração, principalmente das fêmeas, é importante para a gente fazer o controle de natalidade. Só no bairro Buda serão castrados pelo menos 240 animais. As castrações já começaram ontem e vão até amanhã por aqui. Além disso, há uma programação intensa para o resto do ano. É, e temos uma programação para o ano aí, esse novo contrato que a prefeitura estabeleceu com essa nova empresa, para a castração de cerca de mil animais, né? Investimento aqui agora em torno de 40 mil reais essa semana. E temos aí uma previsão de investir cerca de 160 mil reais em castração ao longo dos próximos meses, né? No caso das famílias em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, as agentes comunitárias de saúde fizeram a parte de cadastramento. Nossos agentes comunitários de saúde, já desde o mês de julho, começaram a cadastrar essas famílias, né? Esses animais, esses cães e gatos. São em média 10 animais castrados por hora, com todos os cuidados devidos. São em média de 9 a 10 animais por hora, para não dar nenhum aglomero, com todos os cuidados que precisam ainda acontecer. Esses animais já estão cadastrados, o mutirão acontece das 8 às 17 horas. São feitas as castrações aqui, o animal fica em recuperação e depois, logo em seguida, já pode ir para casa. E as próximas datas já estão definidas. Dia 11 e 12 de setembro, no bairro Progresso e Fundo Canoas. 21, 22 e 23 de setembro, Canoas e Jardim Alexander. Dia 2 e 3 de outubro, na Barra do Trombudo e Barragem. Dia 9 e 10 de outubro, Taboão, Bremer e Santa Mônica. Música Música